Oi, tudo bem? Eu sou o Cleber Saidelis e Madeira Prima Convida 2. Pois bem, nós fizemos há poucos dias um papo aqui com o Gibran Bisio, que é um marceneiro que nos contou um pouco da sua história. E ele trouxe esse patrimônio que está aqui sobre a mesa e nós vamos convidá-lo de novo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo então, Gibran. E nós vamos falar hoje sobre planas. Um pouco planas. Porque a plana, na verdade, a gente falou uma vez, foi a primeira ferramenta que levou o nome do dono, né? O cara fabricar, botar o seu nome ali. Porque é a grande ferramenta da mercenaria, né? Fala um pouquinho da plana aí pra gente. A plana, na realidade, é uma paixão, né? Não é uma ferramenta. Na realidade, as planas, elas existem há milhares de anos. Tem plana do antigo Egito. Basicamente, a plana, se a gente for decompor num nível bem básico, a plana basicamente é um gabarito. Ela é um gabarito que mantém a lâmina num ângulo específico, pra um corte específico, com a lâmina numa forma específica, pra uma atividade específica. Pra conseguir cortes constantes. Então, na realidade, quando a gente fala em termos de plana, basicamente a gente tá falando em termos de retirada de material de uma maneira constante e equilibrada. Controlada, na verdade. Controlada, exatamente. Existem, inclusive, campeonatos no Japão de retirada daquela lâmina. Sim, eles tiram lâminas de microns, de espessura. Assim, é realmente uma plana super tunada, com uma lâmina super afiada, com uma técnica específica de uso. Porque, na realidade, a plana, ela precisa de uma técnica bem específica. Vamos falar um pouquinho desse patrimônio que tá aqui. Vamos começar com essas aqui, que essas são as industriais. Explica um pouquinho pra gente o que que são. Essas planas aqui, elas são planas pós-revolução industrial, né? Porque antes da revolução industrial, a gente trabalhava, os marceneiros trabalhavam só com plana de madeira. E elas vieram pra facilitar a vida do marceneiro, basicamente. Então, com ela tem a sola de metal, né? Que não distorce tanto no uso, não tem tanto problema quanto a plana de madeira. Ela tem esse sistema, esse sistema de ajuste aqui, que é o sistema que faz a lâmina subir ou descer pra fazer um corte mais agressivo ou mais fino. E tem esse ajuste aqui, que é o ajuste lateral. Que, na realidade, é o ajuste que faz a lâmina ficar paralela à sola pra fazer um corte constante. Às vezes a gente usa propositalmente a lâmina fora de escoado, pra se ajeitar mais de um lado ou de outra maneira. Mas, basicamente, essas planas aqui, elas vieram pra facilitar o trabalho do marceneiro, né? Elas trouxeram mais durabilidade pra plana e elas trouxeram um ajuste fino maior pra ferramenta. Não quer dizer que esta aqui seja melhor que esta aqui. De maneira nenhuma. Eu uso muito mais. Agora já vou entrar na polêmica. Exatamente, exatamente. Porque esses conceitos aqui, me permitiu, esses conceitos foram criados pelo Leonardo Bailey, né? Sim, esses conceitos de ajuste, sim. Parece que ele tava cheio de ficar batendo lá na... Ele era fabricando de armário, pelo menos a conta é a história. Então ele batia aqui, batia ali e tal. Mas tipo, vou inventar um outro negócio. Bom. É, a Stanley comprou a patente dele. Comprou. É, houve polêmica, injustiça e tal. Sim, depois ele voltou. O cara era um gênio na criação de ferramentas. O Bailey, realmente, ele era um gênio. Ele criou várias das planas que são clássicas da Stanley foram criadas, são patentes do Bailey. Ele era um péssimo negociador e um ótimo criador. Bom, e aqui nós temos uma plana especial. Vamos falar dessa primeiro, assim, depois vamos pra... Vamos pra mais estranha primeiro. Que essa aqui é uma que a gente não sabe muito bem como é que ela se chama, né? É, exatamente, exatamente. Em inglês ela se chama router plane, né? Como tu falou, ela é chamada de plana de rebaixo aqui no Brasil. Eu, às vezes, chamo ela de plana de fundo, porque na real tu consegue fazer o corte do fundo. E do encaixe. E, basicamente, essa plana aqui, ela é a bisavó da Tupia. Basicamente, é esse o trabalho dela. Essa daqui é uma plana que, além dela ter uma estética diferente, ela tem uma curva de aprendizado um pouco longa, assim. Até tu desenvolver a habilidade pra usar ela, leva um tempinho, assim. Mas é uma plana que eu não troco por nada na minha oficina. Pra... E essa aí é a prima rica dessa aqui. Exatamente. Essa daqui é a... É a prima pobre. É a minha solução. A prima pobre. Que, na realidade, ela funciona da mesma maneira. Que, basicamente, tu... Essa é de tua fabricação. Essa é a minha fabricação. Tu rebaixa a lâmina aqui, ó. Porque aqui tá absurdamente pra baixo. Pra conseguir fazer um corte que pegue no fundo do encaixe, do rebaixo. E eu até fiz uma demonstração, uma vez, aqui numa espiga. Fazer um atoramento da espiga, né? Porque, na realidade, o que que ela faz? Ela faz a transferência de uma superfície pra outra. Então, se tu tem a lateral da tua peça e tu quer fazer a transferência do paralelo daquela lateral pra lateral da espiga, tu registra ela aqui na peça e tu consegue transferir esse paralelo pra outro lado. E essa plana aqui é um dos exemplos das planas de madeira que eu tenho. que, como eu dou aula, às vezes, no curso, a gente precisa da ferramenta. E essa aqui eu tenho só uma. Ah, claro. Essa aí não vai. O pessoal fica pegando aí que... Não, mas mesmo assim eu levo pro curso. Aliás, tem uma piada. Vamos fazer uma piada aqui. Tem uma piada aí que circula entre os marceneiros que é o seguinte, ó. O maior drama, digamos assim, o maior drama, na verdade, do marceneiro é que, quando ele morrer, a mulher dele vender a ferramenta pelo preço que ele disse que... comprou, quer dizer, esse cara, não, isso aqui põe 50 reais, entendeu? E daí o cara morre, não, ele diz que põe 50 reais pra vender pra 50 reais. Sim, sim. Quer dizer, esse aí é o fantasma. Não, é, eu já tenho uma combinação com a minha esposa e o meu filho. Sim. Pode vender tudo, mas vai ter uma caixinha que vai ser a sua, que meu filho vai ter que ficar com ela. Ou vai ter que usar. Nem que seja pra guardar num cantinho, mas vai ter que ficar. Legal. Mas, basicamente, ah, tu tem oito alunos, entende? Tu tem uma plena só, tu não acertas uma produção. Então, na verdade, eu acabei buscando, eu tenho três dessas aqui, de madeira. Pra isso, pra poder fazer o circul... pra circular na aula. Porque, realmente, essa plena, que é uma plena bem cara até nos Estados Unidos. Sim, sim, aqui no Brasil se acha muito pouca desse tipo, só em esses sites aí e tal. E, às vezes, é absurdo. É, 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 é. Vamos nas outras. Essa aqui, o que é isso aqui? Então, esse modelo de plena aqui é um modelo de plena do curso que eu dou pra fabricação de plena. E essa plena aqui é uma plena especial, que ela é, na realidade, aberta. É, pra você entender. Pra entender como é que é, porque, na realidade, a geometria da plena é a parte mais importante na produção de uma plena. Então, na realidade, todos os ângulos envolvidos aqui, eles têm um propósito e, se eles estiverem fora de algum, do esquadro, fora do ângulo, a plena vai funcionar de uma maneira ou de outra. Então, na realidade, de uma maneira geral, isso aqui, que a gente quer onde a lâmina se apoia, a gente chama de cama, né, a cama, na maioria das plenas, ela é em 45 graus com relação à sola da plena, que é essa parte de baixo. 45 graus é um ângulo que, vamos dizer assim, ótimo pra o corte de madeira, tanto dura quanto mole. Ele é um ângulo mediano, que funciona pra vários tipos de madeira. É o ângulo de ataque, que a gente chama. Mas esse ângulo, ele pode ser alterado pra fins diferentes. Então, por exemplo, as plenas japonesas, que depois a gente pode falar, elas têm um ângulo mais baixo, ou até mesmo a Bevel Up, elas têm um ângulo mais baixo pra fazer um corte, ele facilita o corte, o ângulo de ataque fica mais baixo, facilita o corte, fica um corte muito mais fácil, mas se tu tem uma madeira que tem reverso, que é uma madeira um pouquinho mais complicada, ela vai dar estouro certo. E essa aqui, por exemplo, tem um ângulo diferente. Exato, essa daqui é uma plana que eu fiz, que ela é baseada no modelo da Tachicana, que é uma plana japonesa, mas existe também versão ocidental, com o mesmo ângulo, que basicamente é um ângulo de 90 graus com relação à sola. Então, mas eu não usei essa aí. Essa plana aqui, eu fiz ela especificamente pra ajustar a sola de outras planas. Por quê? Porque na real essa... Uma plana de fazer plana? Mais ou menos isso. Essa plana aqui, ela... Com um ângulo de 90 graus, tu nunca tem estouro na madeira. Vira assim quase uma raspadeira? Exatamente, exatamente. É uma raspilha que tu consegue produzir de uma maneira mais facilitada, porque tem a plana, né, que a raspilha, depois de um tempo tu acaba cansando o dedão. Sim, sim. E ela... Mas basicamente é isso. Então, como a sola da plana, a madeira da plana, geralmente não é uma madeira muito amigável, vamos dizer assim, pra planar, porque ela é dura, enfim. Então, na realidade, a gente acaba usando essa daqui que daí tu reduz absurdamente a probabilidade de ter algum estouro. Então, por exemplo, assim, aqui eu arrumei essa daqui, ó, por exemplo. Então, essa daqui eu trouxe é a minha plana dia a dia. Essa daqui eu uso... Ela é irmã dela. São as minhas planas de uso diário, assim, que ela é uma modificação dessa plana aqui, que é uma plana japonesa, que é uma cana, pra um uso com cunha, e eu gosto dela mais alta pra facilitar a pegada. Mas basicamente o uso dela também é que nem a plana japonesa. Tá, mas eu te pergunto o seguinte. A gente tem essa plana aqui. Sim. E a gente tem essa aí que tu tá com ela na mão. Se tu fosse escolher pra trabalhar, tu ia escolher? Se eu... depende da madeira. 90% do tempo eu uso ou essa ou essa, tá? Porque as madeiras, enfim, eu já conheço a madeira, eu já tenho um conhecimento do grão da madeira, dos veios, então eu consigo usar essas duas aqui. Quando é uma madeira, por exemplo, essa madeira aqui é um roxinho, tá? Um roxinho, por exemplo, se eu usar essa plana ou essa, eu vou ter problemas. Com essa daqui, eu tenho dois benefícios. O primeiro benefício é o benefício do quebra-cavaco. Que eu posso ter também em plana de madeira, mas como eu faço as lâminas, eu não tenho quebra-cavaco. O quebra-cavaco é essa pecinha que vem em cima da lâmina e que ela... A pessoa chama de capa. A capa, a capa é essa daqui. Ah, sim. O quebra-cavaco tem um outro nome, só que eu não me lembro agora em português. Em inglês é tipo breaker e cap iron. Não, em inglês é cap iron esse aqui também. Por isso que eu acho que tu lembrou da capa. O que ele faz? Ele aumenta o ângulo de ataque. Então, por exemplo, a tua lâmina está em 45 graus, atacando a madeira. Logo depois que a fibra da madeira encaixa na lâmina, ela é empurrada para cima. Sim. O que evita, o que vai quebrando aquele cavaco e evita que ela levante que tu tenha um estouro. Então, com essa plana aqui, eu tenho um controle maior com relação a estouro de reverso. Com essas aqui, eu consigo uma produtividade maior. Porque, na realidade, para mim, o maior benefício... Plana de madeira tem dois benefícios, na minha opinião. A plana de madeira, na realidade, a plana está aqui. É o teu ferro. Sim. O resto tu faz de novo. Deixou cair no chão, estragou a sola, tu faz outra. O teu ferro é a tua propriedade. É a alma. E é tu que fabrica os ferros? Sim, eu que fabrico os ferros. Na realidade, a fabricação das lâminas foi uma história engraçada. Eu dava curso e eu comprava as lâminas. E eu comprava a lâmina da Stanley, aqui no Brasil. Lâmina de plana mesmo. E eu tinha tanto problema com a qualidade das lâminas que eu recebia. E eu tinha que arrumar tanto elas, que eu acabei fazendo ferro e acabei tendo um benefício. E na realidade, o ferro que eu faço, ele é de um aço mais grosso. Isso evita que ela vibre. Porque um dos problemas da plana é que, na realidade, dependendo da setagem dela ou de quanto ferro tem pra fora, ela vibra. E aí acontece aqueles tê-tê-tê-tê-tê-tê na madeira, aqueles achuradinhos, exatamente. Com o ferro dessa grossura, tu tem uma massa de corte muito grande que evita totalmente esse problema. Outra coisa que facilita muito, desculpa, esse ferro, é a afiação. Porque, na realidade, tu tem uma área maior. Então, tu apoia na pedra e tu tem uma referência maior pra afiação. É, essa coisa da afiação é um outro assunto que nós vamos, numa hora dessa, fazer um programa. É, e tem uma, e essas planas aqui? Explica pra gente o que são essas... Então, essas aqui são as planas, são também planas japonesas, tá? Que, na realidade, assim como no ocidente, no oriente, também tem as planas dedicadas. Que, na realidade, são planas muito específicas pra atividades muito específicas. Essas planas aqui, como a cana, como essa, como essa, elas são planas gerais. Tu usa ela pra vários tipos de operação. Essa daqui, por exemplo, é uma plana, que eu não vou me propor a falar o nome dela. Que, na realidade, ela basicamente faz um rebaixo pra Gansap. Pra tu fazer um encaixe de Gansap. Então, tu consegue um corte constante, uma retirada. Uma angulação constante. E ela tem três ajustes, basicamente. Que é a guia, aqui, pra tu definir qual a largura do Gansap. O ajuste desse corte aqui. Porque esse cortador aqui, ele é usado pra tu poder fazer o Gansap na direção transversal ao grão. Sim, pra cortar quando a fibra tá atravessada, que é a coisa mais difícil. Exatamente, porque se tu passa direto, ela vai estourar tudo, vai ficar ruim. Aqui, esse cortador aqui, ele faz o primeiro corte. E esse cortador aqui faz o corte da... E seria assim, nas máquinas, pros marceneiros aí, tradicionais, seria um riscador. Mais ou menos isso, exatamente. Risca primeiro. Ele risca primeiro pra liberar a fibra, pra logo depois a lâmina passar. Explica o que é o Gansap. Gansap. Vai chamar o primeiro Gansap. O Gansap é como se fosse um rabo de andorinha. Ele é um macho e uma fêmea em uma angulação específica. Só que ao contrário do rabo de andorinha, que ele une duas peças em um L, o Gansap, ele é feito pra unir, por exemplo, um tampo de mesa ao pé. Então, ele é um rabo de andorinha longo, único e longo. Que tu coloca do lado, encaixa, e ele faz uma fixação física, tanto nesse sentido, quanto nesse sentido. E é... Na realidade, o interessante... O Gansap é um... É um curso. É um episódio ao parte. É um curso. Vamos ver o que mais seria interessante aqui. Explica essa ferramenta pra gente. Essa daqui. Essa daqui é a minha ferramenta. Eu trouxe ela. Também porque, na real, é a única ferramenta que eu tenho, que era do meu avô. Tem valor sentimental. Tem valor sentimental. Essa planinha aqui... E diz a lenda que era do meu bisavô também, mas não consegui confirmar. Esse daqui é um spokeshave. Em português, o nome é nebochequinho, mas não tenho certeza. É, chamam também. Eu até achei que era... Tem um nome francês também, né? É, eu acho que tem sim. E tem lítica de esboquechim. Daí a gente entra dentro dessa questão que, na real, a nomenclatura se perdeu e... É, aqui é um spock. Um spock. A gente abrevia. É um spock. Basicamente, essa é também uma forma completamente diferente, mas também é uma planinha. Por quê? Porque mantém a lâmina num ângulo específico, relacionado a uma sola, pra um uso específico. E essa ferramenta, ela pode ser usada assim ou assim, ela é feita pra fazer formas curvas, basicamente. Também pode ser usada pra quebrar canto, pra fazer uma planinha mais longa, mas o uso prioritário dela é quando tu precisa fazer um acabamento de uma curva interna ou externa. É uma planinha de modelagem, vamos dizer assim, mas é muito usada. Tem vários modelitos, né? Vários, vários. Uns com dois, faz mágica, faz crêmer. Sim, tem côncavo convexa. O comprimento da sola define também qual o raio que pode ser trabalhado. Eu até, por curiosidade, comprei uma chinesa aí, dessas, como é que chama? Xing Ling aí. Sim, a... Muji Fang, né? Não, não consegui fazer funcionar. É? Não consegui. Sabe que esse assunto é bem importante, porque na verdade, a gente até estava conversando antes sobre a questão do uso da planinha, né? Sim, pois é. Isso que eu queria te perguntar. Porque assim, ó, eu conheço muitas pessoas que dizem assim, não, mas eu não vou usar aquilo, eu prefiro usar até uma lixa. Preciso de um taco de lixa, porque eu vou ficar lá quando eu vejo um estrago a minha peça. E aí, qual é o segredo pra tu operar uma planinha, seja ela esta aqui, por exemplo? Imagina que tem uma maior, essa é a 7, a 8. Então, tu vai operar uma ferramenta dessas, tu tem que ter um mínimo de noção. Dá sim, rapidamente, que o nosso tempo também é curto aqui, nós vamos fazer um terceiro programa, né, gente? Embora tu já tenha alguém e dizia, não, vamos fazer mais um. Mas não vamos fazer, tá? Então, assim, ó, pra gente operar corretamente uma planinha, qual é o principal cuidado? Não sei se você quer usar essa como assim. Pode ser, pode ser. Então, na realidade, assim, ó, a planinha tem uma questão que é um problema, que na realidade as planinhas que a gente tem acesso aqui no Brasil, que são as Stanley, que são produzidas no México, na Índia, que são aquelas Stanley que a gente consegue comprar na internet, assim, novas, elas são ferramentas que não são produzidas com uma qualidade tão boa. então elas precisam de um cuidado absurdo pra elas começarem a funcionar. Então a pessoa compra a planinha e põe na madeira e tem uma experiência terrível, entendeu, com a planinha e esquece. E não, na realidade é uma planinha que precisa de 40 horas de trabalho em cima pra ela funcionar bem. O que que é esse trabalho? Ajuste da sola. A sola da planinha, ela tem que ser plana, completamente reta. As de metal, as de madeira é um pouquinho diferente. Por quê? Porque tu medina o seguinte, tá? Se, por exemplo, essa área aqui, ó, tá aqui a abertura da boca. Se essa área aqui for mais alta, quando tu entrar com a madeira aqui, a madeira vai tá batendo aqui e tu não vai conseguir atacar com a lâmina. Então tu tem que pôr muita lâmina pra fora. Colocando muita lâmina pra fora, o teu corte fica muito agressivo e o resultado não fica bom. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é revisar a sola da planinha. Uma régua, bate contra a luz, revisa ela. Ah, tá torta. Cola uma lixa num granito ou algo do gênero e lixa. Com a lâmina pra trás, óbvio, lixa, lixa, lixa até ela ficar retinha. Segunda questão importante, a fiação da lâmina. A lâmina nunca vem afiada de fábrica. A não ser que tu compre uma planinha classe A, tipo uma Linilson ou uma Veritas, ela não vai vir afiada. Então, também é outra experiência ruim. A pessoa pega a planinha direto da caixa, não corta, não funciona. Com essas duas situações controladas, tu já consegue fazer algum tipo de produção. E aí tem a outra questão, que é a questão de posicionamento com relação à planinha. Na realidade, tu nunca pode usar a planinha de frente pra ela. Tu usa a planinha usando o corpo todo. A planinha, ela é um... Todas as ferramentas manuais, ela tem meio que um tai chi envolvido, assim, né? Na realidade, tem um posicionamento específico, um uso específico. Eu aprendi a usar vendo vídeos no YouTube de pessoas usando. E aí, vendo aquilo, eu entendi quais eram os movimentos que eu tinha que fazer. Mas a tua postura com relação à planinha é muito importante pra tu conseguir um corte. E os japoneses, as planinhas japonesas, tu tá fazendo esse movimento aqui, né? Sim, sim. Mas as planinhas japonesas é outro departamento. É, na real, a cana, ela... Ao invés de tu empurrar, tu puxa. Então, qual é a grande diferença usando essa daqui? Essa aqui é uma ocidental, essa aqui é uma oriental. Se eu botar as duas do mesmo jeito aqui e virar, nota que a boca dessa daqui é pra frente e a boca dessa aqui é pra trás com relação à sola. O centro de gravidade da planinha muda. Então, por isso que essa daqui tu usa assim, porque daí o ataque da lâmina é aqui na frente, então a planinha tende a fazer isso aqui, tu controla. E nessa daqui, como é atrás, tu puxa ela. Eu, particularmente, como eu uso muito planinha, acho a puxada muito menos cansativa do que a empurrada. Pois é, mas tem uma coisa aí. Vamos lá. Esse pessoal dizia o seguinte, que essa planinha aqui, quando tu faz esse movimento, tu traz o espírito da madeira para o marceneiro. E essa aqui tu empurra o espírito da madeira pra fora. Eu dei uma explicação técnica. Mas sim, sem dúvida. O japonês, tanto o serro, o serro de japonês também tu corta na puxada. Na realidade, a ideia do... Porque na real, o japonês, ele mistura muito o trabalho com a ritualística, com a espiritualidade, né? Então, sim, tu tem toda a razão. Na verdade, na verdade, é uma coisa deles lá. Tu tem toda a razão. Mas isso é puxar o trabalho, puxar o espírito do trabalho na tua direção, né? Tem que fazer uma comunhão com o trabalho. Tu te comunica, faz essa comunhão, né? Eu, particularmente, na realidade, eu tenho um amigo que é fisioterapeuta e eu expliquei pra eles, porque eu achei estranho, né? Que eu tinha mais facilidade com a puxada, com a empurrada. E eles diziam, óbvio, os músculos das costas são muito mais fortes do que os músculos internos aqui, tu entendeu? Então é muito mais fácil tu puxar do que tu empurrar aqui. Nós já estamos desmistificando, né, Glácio? Gibran, mais alguma assim que tu gostaria de... te salientar assim. Essa planha é uma planha que é feia, ela não é bonita. E essa aqui também. Mas eu gostaria de mostrar essas planhas aqui muito associado à questão das possibilidades. Entendeu? Na realidade, o mais bacana, além de todos os benefícios da planha de madeira, o mais bacana de tu dominar a técnica de produzir as tuas próprias planhas é tu poder produzir planhas dedicadas para o que tu precisa. Sim, específico. Exato. Então, por exemplo, essa planha aqui é uma planha que ela tem a sola convexa, que ela faz o mesmo trabalho da Spoke para fazer a limpeza de peças arredondadas interno. Eu gosto muito dessa planha, eu fiz ela para fazer um móvel e eu uso até hoje. Achei que ela fosse durar bem pouquinho, mas ela está durando até hoje. Agora tu faz móveis para usar planha. Exatamente. Não, essa aqui eu tenho que usar a minha planha, não vou fazer assim. E essa daqui também é uma planinha super pequenininha, até com pó aqui, que eu uso demais ela para quebrar cantinho. Entende? A peça está praticamente pronta. que seria essa aqui, não? A block, tá? Essa daqui é uma... Isso é uma block manual ou não? Essa daqui, elas são diferentes. Essa daqui eu uso especificamente para isso, para quebrar um cantinho de uma peça. A block de metal, ela tem... Por isso que é interminável o nosso assunto aqui. Porque daí a gente entra na questão de que essa lâmina aqui, ela é colocada num ângulo... No ângulo do ângulo. É um ângulo de 12 graus. Com uma lâmina com o fio para cima, com o bível para cima. Essa planha aqui, ela tem um ângulo de ataque igual ao ângulo de ataque da cana. Então, é um ângulo muito mais baixo, facilita e ela é dedicada... Na minha opinião, ela é... A especialidade dela é para corte de topo. Ah, interessante. Porque daí... É onde a gente tem mais dificuldade, na verdade. Exatamente. Porque daí, como o ângulo é mais baixo, tu consegue seccionar as fibras de uma maneira mais efetiva do que com uma planha em 45 graus, que na real, ela tende a agarrar. Mas tu consegue também. Uma planha como essa daqui, bem ajustada, tu consegue fazer um corte de topo, sem problema nenhum. Mas essa daqui é muito mais fácil. Tem essa daqui também, que é uma planha... Que eu fiz também, que na realidade, ela é uma... Uma... Habit, ou uma shoulder. Que na real é uma planha que a lâmina vai de um lado ao outro do corpo da planha. Tá, mas e qual é a importância disso aí, para o pessoal entender bem? O interessante dela é que na realidade, tu consegue fazer cortes até a parede do teu encaixe. Por exemplo, se eu pegar... Deixa eu pegar essa daqui. Se eu pegar essa daqui, a gente tem esse... Essa paredezinha aqui. Então, se eu chegar perto de uma parede do encaixe, eu vou ter um limitador ali. Com essa daqui, que vai de um lado ao outro, tu consegue fazer uma limpeza até o cantinho do teu encaixe. Que é o mesmo processo... Sim, a prima dessa aqui. Essa é a prima grande, exatamente. Essa daqui é para... Fazer um marco de porta, por exemplo, aquele rebaixo de porta. Exatamente. Essa daqui seria para um marco de porta, para um rebaixo maior, uma coisa mais longa. Essa daqui, para uma limpeza de uma espiga, tu pode usar, tu pode usar para fazer um rebaixo um pouco mais curto. É, eu conhecia muito essas planas estreitinhas, assim, como Guilherme. Isso, é Guilherme. O nome, na realidade, que na minha opinião é mais uma... Porque, na realidade, aqui no Brasil, a gente, qualquer plana dessas altas, estreitas, se chama de Guilherme. E aí, tu tem Guilherme de rebaixo, tu tem Guilherme. Essa daqui, por exemplo, que é um Guilherme para fazer rebaixo para fundo de gaveta. Que ela tem um ajuste para determinar a distância da bola na madeira. Também é Guilherme. Nos Estados Unidos, eles têm um nome para cada uma. Essa aqui, a Plow, essa daqui, a Shoulder, ou a Habit. Tem as planas para fazer detalhes de... como se fosse roda-teto de imóvel. Que são as molding nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E a Guilherme também. Não é Guilherme. Tudo é Guilherme. Eu acho que o Guilherme fez um marketing. Exatamente. Para o botão da madeira. Bom, então, assim, gente. Vocês viram que o assunto é interminável, é fascinante, e eu vou dizer a vocês. Não sei se o Gibran vai levar todas de volta. Porque, na verdade, é assim, gente. Isso aqui é a paixão do marceneiro. Quando a gente fabrica uma plana, a gente se apaixona. Então, a paixão está aqui. E está em cada uma delas. Porque cada uma delas tem uma história. Assim como essa pertenceu ao meu avô, essa aqui, está pertenceu hoje, comprou, o Gibran comprou, quer dizer, o filho dele vai guardar, para o neto, enfim. As planas são as ferramentas que mais se perpetuam ao longo do tempo. Pelo menos eu acho. Sim, sim. Junto com o formão. É, também acho. Que são ferramentas que a gente consegue moldar a madeira, né? A gente consegue dar a cara da gente para a madeira. Eu acho que isso é um negócio muito fabuloso. Mas é um assunto interminável. E as planas têm personalidade, né? E tu acaba se apaixonando por elas. Pois é. Começamos a entrar todo mundo. Mas na verdade é assim, gente. É uma terapia. Vamos planar, né? Que é uma terapia. Gibran, o nosso tempo, o nosso programa, você sabe o que é. É uma coisa curta e tal. Mas quem quiser contratar o Gibran para fazer um curso? Faz o quê? Para fazer um curso. Na realidade, o ideal é me procurar nas redes sociais. No Instagram, no Face, Gibran Visio. Que ali eu divulgo onde é que vai ter curso, qual o local onde eu vou estar dando curso e qual a agenda de curso. Eu agora estou organizando uma nova agenda de cursos. Em breve eu vou ter notícias aí. Tá bem. Então, lá nas redes sociais, a gente tem como contatar. E antes de encerrar o nosso programa, você já sabe, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde. E aí Você já sabe,ashog nenhuma, quem quiser insec Luciano. Você já sabe, meus amos. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.